O cheirinho invade a cozinha. Na panela, uma mistura de arroz com carneiro de deixar qualquer um salivando. Comer é um dos grandes prazeres da vida e a culinária cearense dispõe de uma farta e saborosa variedade. Tanto que este ano o Sebrae decidiu investir num evento para valorizar a gastronomia local com o primeiro Festival Sabores do Ceará, que também vem para dar visibilidade aos estabelecimentos gastronômicos da cidade. Com o tema Cores e Sabores de Fortaleza, o festival terá formato delivery. Pegando o gancho no boom dos deliveries, os pedidos serão feitos online e entregues em casa. Ao todo serão 50 empresas participando e 100 pratos disponíveis no cardápio. A expectativa é de que durante o evento haja um incremento de até 40% na venda dos estabelecimentos participantes. O setor de gastronomia, além de ser responsável por uma grande participação na economia do nosso estado, gerando muitos empregos, nós sabemos que não só nesse momento de pandemia, mas sempre, isso aí ampliou também as vendas, os pedidos. A churrascaria da Paola integra o cardápio do evento e apostou na diversidade para deixar as opções ainda mais atrativas. A panelada, a gente aqui trabalha só com a panelada de carneiro. A gente tem o arroz de carneiro, que é o nosso carneirinho cozido, todo desfiado. E com relação ao capote, a gente faz o que com o capote? O capote, eles são pré-cozidos. E na hora de finalizar para servir o cliente, a gente dá uma torrada na cebola roxa. Aí já vem o ingrediente da cebola roxa, que é bem regional para a gente. Puxa na farofa, que já é outra tradição da gente aqui. Puxa na farofa.